Fala aí, o que você achou da Royal, dos lançamentos? Olha, rapaz, não travou, não, é porque não tenho o que falar, tá? Não, eu gostei, sim. Você sabe, Chico, o que eu acho é o seguinte, tá? Eu comentei isso até com um amigo nosso lá, o seguinte, e eu falei já aqui, o pessoal de marketing da Royal, nem tomar cachaça no botiquinho em frente à escola de marketing, eles tomam. Se tomasse, aprendia alguma coisa. Mas você conhece o povo da Royal? Você conhece o povo da Royal? Eu conheci, conheci. Nós conhecemos. O que que acontece? Eles estão dando um jeito de, sem que os concorrentes façam nenhum esforço, eles mesmo estão queimando o produto dele. Chico, você é do marketing, você sabe que quando você cria uma expectativa, essa expectativa tem prazo de validade. Se você não cumpre esse prazo de validade, o produto broca. Não inverte, você toma uma invertida. Você toma uma invertida, entendeu? Você toma uma invertida, tá? Você vê o caso da Kawasaki. A Kawasaki, ela vai levar um ano para botar a Dominator para vender, mas existia a expectativa da apresentação dela. Ela foi lá e apresentou. Entendeu? Então, a expectativa do consumidor foi atendida. Então, agora o consumidor já sabe que é questão de tempo. Cadê a Super Meteor que estava sendo anunciada bem antes da Dominator? Cadê a Rampe? Cadê a Rampe? Tem uma bosta lá para a galera ver, cara. Entendeu? As motos estão aqui. As motos estão aqui. Como você falou, bota para o enfeite, pô. Bota para o enfeite, para a galera ver, para tirar foto, para sair matéria do negócio, pô. Entendeu? Bota para o enfeite. A outra que a gente vai falar depois para fechar com chave de ouro, ela fez isso. Ela botou a moto lá para o enfeite e matou a pau, cara. Matou a pau. Porque ninguém esperava aquilo. Quando ninguém chegava, olhava aquilo, falava, caramba, o que é isso? Sabe? Foi assim um pouco alto. Foi exatamente. Aí, o que acontece? Os caras estão anunciando. Vai ter Hunter. Vai ter Super Meteor. Vai ter Hunter. Vai ter Super Meteor. Aí tem um evento desse. O que é que tinha lá? Himalaia, Scrum. E é assim, uma de cada. Uma ou duas de cada. Não tinha nem... Você entra lá na Royal Campinas, naquele salão da Royal Campinas, tem mais moto em exposição do que tinha lá no stand, cara. Foi no evento. Pois é. Você tem uma coisa... Foi assim, é assim, frustrante. Foi frustrante. O que é interessante, Paulo e Edu, é que as motos estão no Brasil, as duas, e a Hunter já está pronta para vender. Eles vão vender em agosto. Tem dois meses. Então, o que é que passa na cabeça desses rapazes? Sei, cara. Esses garotos da Royal. Não estou dizendo garoto, mas só tem velho lá. Mas, enfim, os cabras lá. O pessoal da Royal, o que é que tem na... Está congelado o cérebro de vocês? Porque a Hunter vai ser vendida daqui a dois meses. Eu vou dar o telefone da minha filha na Alemanha, para o pessoal da Royal, porque ela lá da Alemanha é capaz de fazer um trabalho de marketing, porque ela é publicitária. É capaz de fazer um trabalho de marketing... Não, com certeza ela faria um trabalho de marketing muito melhor do que esse povo que está aí, cara. Porque eles não fizeram. Muito pelo contrário. Eles estão fazendo um marketing negativo. Eles estão queimando. Estão afundando. Na minha opinião, Chico, esse evento, eles tomaram uma invertida. Já tomaram. Não vão tomar, não. Já tomaram. É, eu concordo. Vai, Edu. Fala aí. Fala que você... Não, eu gostei de uma jaquetinha que eles lançaram verde de strass nas costas. Eu, de verdade, adorei. Se você não viu, velho, não tinha seu tamanho. Eu coloquei a jaquetinha, gostei. Nada tem do meu tamanho. Então, foi o lançamento. Eu comentei no meu tamanho. E ele tem o mesmo. Edu, falando em tamanho, falando em tamanho, amanhã eu estou colocando um vídeo no meu canal que teve um fabricante que fez um capacete especial para o Chico Sepúlveda. Eu filmei. E eu vou colocar amanhã de manhã no meu canal. Capacete do Chico Sepúlveda. Foi o lançamento deles, essa jaquetinha, que eu gostei muito dessa jaquetinha. E meu cartão não passou. Eu vou voltar lá para buscar depois. Scrum 411. Eles encheram ali na frente. Tinha uma, duas, três. Tinha três ou quatro. Aí você ia lá para o fundo. Tinha Himalaia. Aí tinha lá a 650. E é isso. Tinha uma de cada. Tinha uma de cada. Tinha um adesivo que... Era dessa ordem. Você estando de frente para elas, né? E de costas para a pista do autódromo. Você tinha a Classic 350. A Meteor. E tinha aquela GT. Não. Antes da Classic você tinha uma... Está falando igual o Rick agora? Meteor e Himalaia. É Himalaia e Himalaia. Essa que você tem, a Intercepticon. Tinha a Intercepticon. Tinha a Classic, tinha a Meteor e tinha uma GT. Era assim. E aí depois lá dentro tinha assim salpicado uma Himalaia, uma... Ah, é. A Scrum. A Scrum. Ah, é. Aí tinha a Meteor cor de cocô também. É. Tinha a Meteor que estava lá. Era a única. Era a mais bonita. Tinha uma amarela e uma cor de cocô. Peraí, pausa, pausa, pausa. Eu quero dar os parabéns ao Paulo Cabral. Finalmente você bateu mil inscritos. Palmas, Paulo Cabral. Põe palmas. Anos tentando, palmas. Parabéns, Paulo Cabral. Segura o coração. Abre uma cervejinha sem álcool, Paulo Cabral. Parabéns. Mil inscritos aí. O homem mais poderoso de Pernambuco que deu essa informação. João Vanderlei é o homem mais poderoso de Pernambuco. Cuidado com ele. Trabalhou muito ele. O que tinha de adesivo novo lá. Ele é dono da Honda Graf, né? Proprietário da Honda Graf e da Yamaha Graf. Produtor dos adesivos cabriocráticos. Ah, então, boa. E falar em adesivo, eu ganhei lá na Royal um adesivo que o velho da VUCA me deu. Que estava aqui, estava por aqui agora esse adesivo. E não tinha nada nem para comer e nem para beber. Ai. Na Royal não tinha nada. Rapaz, os caras são canguinha. Não, e eles colocaram um totemzinho com vários cabos de celular para quem quisesse botar o celular para recarregar lá, né? Com certeza a energia não era eles que pagavam, né? Não, aí hoje o meu celular estava com a bateria baixa. Eu fui lá e nenhum deles estava funcionando. Mas bom, só para a gente não rejeitar muito na Royal. Pelo jeito o Royal lá no evento de Interlagos, né? No festival Interlagos, a Royal é fim de carreira, né? Aí você sabe... O Chico, você sabe que nessa hora eu entendo a Shinerai? Então, explique. Eu entendo a Shinerai porque para ir e passar vergonha, porque não tem nada para mostrar... A Royal não ir, não vai, porra. Não gasto dinheiro e não passa vergonha. Mas então, ainda acho que a Shinerai tinha mais coisa para mostrar do que a Royal. Porque a Royal tinha duas motos para mostrar. E aí, só para fechar a Royal, cara, não tem lógica. Não tem lógica nenhuma, como vocês mesmos falaram, e eu preciso dizer para o público, porque a Super Meteora já está aqui no Brasil em homologação. Não tinha problema nenhum deles mostrarem porque essa moto já foi destrinchada. tem centenas de milhares de vídeos na internet. Os indianos já destrincharam essa moto. Os europeus já destrincharam. Está todo mundo, inclusive brasileiros, que foram convidados. O querido Arthur... Arthur... Oh, meu Deus. Espera aí que eu vou... Eu não posso esquecer o nome dele, que é um dos maiores jornalistas. Arthur Caldeira. Arthur Caldeira. Oh, Arthur, perdão. Arthur Caldeira... Em breve eu vou chamar... Um beijo, viu, Arthur? Arthur Caldeira, que é um dos maiores jornalistas automotivos aqui do Brasil, ele foi lá para a Índia e ele fez um conteúdo que, na minha opinião, é o melhor brasileiro que fez conteúdo sobre a Super Meteora. A Royal Brasil mandou Arthur Caldeira para lá e ele fez um vídeo maravilhoso destrinchando a moto. Qual o problema de trazer esta bosta para cá e mostrar num evento importante? Então, das duas que eu falei ontem da live, ou tem algum problema muito sério ou os caras estão com o cérebro congelado. Os caras são doidão lá na Royal. Doidão mesmo. Doido. Doido de pedra, de comer cocô. Sabe? De comer cocô. Mesmo você botar a nota de 100 dentro do cocô, ele pega a nota de 100 e come a bosta. Dessas duas. É sério. É sério. Eu acho que os caras da Royal são assim, se você botar a nota de 100 no prato de bosta, eles pegam a nota de 100 e ainda comem o prato de bosta. É sério, velho. Porque das duas uma... Eu acho que nem a nota eles pegam. Não, eles pegam, eles pegam que eles gostam do bambá. Mas é o seguinte, das duas uma, ou tem algo muito sério, muito sério, algum BO, ou eles são loucos de comer uma nota de 100 lá no prato de bosta e comer o prato de bosta e dizer que tá bom. E eu quero mandar um beijo aos Royal Schinfelders que estão assistindo. Podem arrancar o cabelo do Fufu de vocês, mas pega a pinça, viu? Pra arrancar a pinça. Porque dói mais. Entendeu? A pinça. Entendeu? E demora mais porque eu sei que vocês gostam de sofrer. E é o seguinte, não custava nada trazer a Super Meteor. Não tem novidade, porque já foi destrinchada. Todo mundo já sabe como é que é embaixo, como é que é em cima, como é que é dentro. Acabou. Todo mundo sabe. Então não ia ter problema nenhum vocês botarem a moto lá paradinha pras pessoas verem. E a Hunter, ela vai ser lançada daqui a dois meses. Então o que que tá acontecendo? Ou o cérebro tá congelado, os caras comem bosta, ou algo tá acontecendo muito ruim, tá? Que a gente não sabe. E que os caras não levaram a moto. Porque novidade não tem. E assim, Chico, falta de criatividade, né? Você não tem nada pra mostrar. Então faz alguma coisa, cara. Não sei. Sabe? Tenta usar a criatividade pra alguma coisa. Eles ficavam no final do corredor, né? Era a penúltima. Podia distribuir foto autografada do Mamila Esquerda, do Rick. É verdade. Qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Dá um brinde pra alguém pra levar pra casa alguma porcaria da Royal. Mais nada. Enfim, tinha uns adesivos jogados em cima da mesa que o velho da VUCA me deu um. Que tava jogado por aqui agora há pouco. Enfim, acabou. Acho que nós já perdemos muito tempo com essa coisa também. Chega. E aí E aí E aí E aí E aí E aí